Música Minhas alunas, meus alunos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos ao professor Gustavo Reis ao vivo, edição de terça 17 de março de 2020. Não é uma terça como outra qualquer, estamos nesse momento da história da humanidade vivendo os efeitos comportamentais da epidemia de coronavírus. Felizmente mais os efeitos comportamentais do que o impacto na saúde, uma vez que em países como o Brasil parecemos estar no início da curva, de uma curva que estamos todos tentando desesperadamente suavizar. Mas como vocês sabem, toda quinta-feira eu falo sobre psicologia e hoje eu escolhi um assunto que despertou a minha curiosidade pessoal, particular. Eu recebi várias fotos de amigos próximos que frequentaram mercados e grandes centros de compras nos últimos dias, mostrando que não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, estão esgotando os estoques de papel higiênico. E eu sempre fiquei curioso, eu disse, cara, por que as pessoas não esgotam a sopa enlatada? Por que que normalmente antes de esgotarem a água, elas esgotam os rolos de papel higiênico? E aquilo ficou me martelando na cabeça. O resultado disso foi que eu fiz uma busca ativa por artigos relacionando e fazendo a leitura psicológica desse tipo de comportamento. Por que as pessoas têm essa obsessão, essa ideia fixa com a manutenção do estoque de papel higiênico em circunstâncias que eventualmente fogem ao nosso controle e que são relacionadas à nossa saúde. Aliás, é importante frisar, essas circunstâncias não são necessariamente relacionadas à saúde. Elas são relacionadas a potenciais desastres em relação aos quais a gente tem pouco ou nenhum controle. Até porque esse mesmo tipo de comportamento costumava acontecer, por exemplo, quando eu morava na Flórida e nós estávamos sob a permanente ameaça de um furacão, da chegada de um furacão à costa da Flórida. Para efeitos desastrosos, como todos vocês imaginam. Então, normalmente, quando o pessoal que monitora lá o tempo nos Estados Unidos mapeia um furacão no Caribe, se formando no Caribe, e identifica que o potencial trajeto inclui a Península da Flórida, já começa a correria até os grandes centros de compras e as pessoas estocam principalmente papel higiênico e água potável. A água potável se entende. O papel higiênico é que eu quero questionar com vocês e é justamente por isso o motivo, a escolha desse tema para a live de hoje. Como sempre, prestigiando quem me prestigia, participe ao vivo com o seu comentário. Nesse momento, aliás, não chegou nenhum comentário que eu consiga exibir aqui ainda no YouTube e no Facebook, mas já temos algumas intervenções aqui no Instagram que eu posso destacar. Meu grande guru, professor João Mesquito Maior, do Nordeste. Boa noite, eu fiz mestrado em psicanálise. Que bom, não me surpreende. É um sujeito à frente do seu tempo. Prof. Juveiga mandando um joinha. Viana de Moraes mandando um alô. Filipe Paiva mandando um boa noite. E o Cláudio Alcântara mandando um joinha. Muito obrigado a todos vocês que estão comigo no Instagram. Querem fazer uma boa ação para este que vos fala. Conversem com alguém, mandem uma mensagem no WhatsApp para alguém a respeito dessa live. Eu escolhi com todo carinho, com todo cuidado esse tema. Eu sei que muita gente está por aqui do coronavírus e também por isso eu resolvi dar uma desviada e tentar entender um pouco melhor. Não necessariamente apontar o comportamento, mas também e principalmente entender as razões por trás de um comportamento tão complicado de entender quanto o hiperconsumo de papel higiênico. O Marcelo Vinícius, grande budinha, meu bruxo, dizendo medo de ficar cocô. Pode ser, meu amigo Marcelo, dos nossos velhos tempos de universitário, nós sabemos que havia alguns amigos que tinham esse problema, digamos assim. Uma certa incontinência nesse aspecto que pode ser amplificada na medida em que a ameaça pandêmica se aproxima. Mas, de qualquer forma, isso é outra história, isso é apenas uma especulação sem nenhum fundamento, quase anedótica e pouco científica, meu amigo. Professor Marcelo Vinícius, um grande abraço. Muito bem, vamos ao que interessa. Então, nesse momento, deixa eu abrir o navegador aqui e mostrar para vocês que eu fui até o outro lado do mundo buscar essa referência. Eu busquei no Japan Times, eu encontrei muitos, muitos artigos de muitas fontes diferentes, mas esse foi, de certa forma, o que melhor equilibrou. Profundidade com brevidade, tá? E vocês sabem que isso é importante também, porque eu não quero tomar o tempo de vocês por uma hora e meia, duas horas. Eu quero que a gente consiga chegar a alguma conclusão enriquecedora em relativamente pouco tempo, até para que a gente possa enriquecer mais ainda essa conversa a partir das nossas opiniões, né? A partir dos comentários, como eu sempre faço imediatamente após a leitura de cada artigo. Então, saiu no Japan Times, na verdade foi a France Press, a AFP, em parceria com o Japan Times, que colocou aí esse artigo e já coloca uma foto bem ilustrativa, bem reveladora do que anda acontecendo. Vocês estão vendo aqui, Bath Tissue, que é como se chama isso lá em Boston, em New England, lá na Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados Unidos. E aí na legenda está escrito, prateleiras que normalmente contém papel higiênico e outros bens de papel, outros itens de papel, estão completamente vazias no Market Basket, em New Bedford, Massachusetts, tá? Que é nas proximidades, no entorno de Boston, na segunda-feira, certo? Só para vocês terem uma ideia. E aí os caras fazem um trocadilho, on a roll. On a roll, quando a gente diz em inglês que alguém está on a roll, quer dizer que essa pessoa, ela está embalada. I'm on a roll, entendeu? Eu estou embalado, eu estou tocando ficha, eu estou realizando um monte de coisas, né? Eu estou indo no embalo mesmo, né? E on a roll pode ser também no rolo, como vem o papel higiênico de fábrica. Então, vocês entenderam? A piada boa, né? On a roll. A psicologia por trás do pânico, do papel higiênico do coronavírus. Pânico, tá? Não sou eu quem está falando. São, né? É o repórter que escreveu esse artigo aqui e que publicou no Japan Times. Muito bem, vamos ao que interessa, então. Então, ele escreveu desde Washington, mas saiu no Japan Times. Isso hoje, tá? Esse artigo saiu hoje, dia 17 de manhã. Foi quando eu escolhi esse artigo para conversar com vocês. Olha só que bacana. É uma cena que se tornou familiar ao redor do mundo, dos Estados Unidos para a França, para a Austrália. Filas, fileiras de prateleiras vazias de supermercado, onde o papel higiênico costumava estar. Resultado do pânico de compra induzido pelo coronavírus. O que exatamente existe? O artigo responde exatamente a minha pergunta. O que exatamente existe sobre os rolos de papel higiênico que causou esse pânico, essa loucura transversal entre culturas, incluindo, às vezes, colisões violentas, brigas violentas que reverberaram nas mídias sociais. Vocês sabem como é que é. O último pacote da prateleira tem muito valor. Muito valor. E, eventualmente, as pessoas podem ficar um tanto zangadas, digamos assim, quando elas estão prestes a apanhar o último pacote da prateleira. E, eventualmente, alguém, de maneira meio indelicada, passa na frente e acaba capturando esse item tão precioso, o último pacote de papel higiênico da prateleira no supermercado. No nível mais básico, venham comigo agora que vocês vão entender um pouquinho melhor a mente perversa do ser humano. No nível mais básico, dizem os especialistas, a resposta se encontra na teoria dos jogos. Olha que interessante. Se todo mundo comprar só o que precisa, não vai haver falta. Não vai haver problema de oferta. Se algumas pessoas começam a comprar em pânico, algumas pessoas. Então, a estratégia ótima vai ser para você seguir e também comprar em pânico, para ter certeza de que você vai ter quadradinhos em número suficiente para utilizar. Estão entendendo? É, na verdade, uma resposta que nós damos ao comportamento de pânico que a gente observa em certas pessoas. Por algum motivo obscuro, alguém tem a brilhante ideia de correr em disparada para o supermercado no momento em que fica sabendo que nós estamos na iminência de sofrer o impacto mais severo de uma pandemia, de uma epidemia que se expandiu e passou a atingir muitas regiões do mundo com maior ou menor intensidade, como a gente sabe, mas enfim, é a realidade que nós estamos vivendo hoje. No momento em que esses comportamentos se tornam públicos com tanta facilidade, à medida em que nós temos as redes sociais justamente para divulgar de maneira mais ampla que esses comportamentos estão acontecendo, e muitas vezes em um nível de proximidade, nós vemos amigos nossos tirando fotos de prateleiras vazias, outros amigos nos mandam fotos do carrinho com 50, 60 rolos de papel higiênico. O que a gente pensa imediatamente, por incrível que pareça, esse é o nosso cérebro adaptado à teoria dos jogos. A gente pensa, espera um pouquinho, se esse sujeito, que é meu amigo, sujeito inteligente, está comprando 60 rolos de papel higiênico, talvez ele saiba de alguma coisa que eu não sei, talvez eu também deva ir até o supermercado mais próximo, nesse momento, e comprar 60 rolos de papel higiênico. Ter um estoque de papel higiênico caso aconteça algo pior, caso os efeitos dessa pandemia persistam, a ponto de eu não poder sair de casa e, Deus me livre, não tenha papel higiênico na minha residência, para poder me manter asseado na hipótese de necessidades, tanto o número 1 quanto o número 2. Você está entendendo? Você está entendendo? É uma espécie de reação em cadeia que acaba acontecendo, e à medida em que hoje em dia é muito fácil desses comportamentos serem registrados e propagados, nas reações de consumo baseadas em pânico, a razão dessa progressão geométrica, já que está todo mundo falando em progressão geométrica, pensando na propagação do próprio vírus, a razão dessa progressão geométrica que incentiva as pessoas a comprarem quantidades verdadeiramente absurdas de papel higiênico, aumenta, e aumenta com uma facilidade verdadeiramente impressionante. Mas isso não explica na totalidade. Papel higiênico não pode proteger você da infecção. E nós ainda não vimos o mesmo nível de loucura por outros itens-chave, como, por exemplo, comida enlatada. Vocês imaginem, na hipótese de todo mundo estar verdadeiramente recluso em casa, a ponto de ser temerário pedir uma tele-entrega, porque você não sabe se a pessoa que vai fazer a entrega, ou as pessoas que vão manipular os objetos estão contaminadas ou não, na hipótese de nós estarmos verdadeiramente reclusos até por uma decisão governamental, bom, então talvez seja bom a gente ter em casa comida que dura bastante tempo, e não comida que a gente coloca na geladeira e que depois de dois ou três dias está estragada. Então alguma coisa a mais tem que emergir, está na área. Eu acho que provavelmente se destacou nas imagens dramáticas das mídias sociais, porque estava bem claro, os pacotes são muito distintivos e se tornaram associados nas memórias das pessoas como um símbolo de segurança. Cara, aí vocês vejam como já entra no campo da semiótica. O que representa papel higiênico? Representa simplesmente a possibilidade de você se limpar? Ou representa um símbolo de segurança, do tipo, eu tenho papel higiênico em grande quantidade estocado na minha casa. Logo, agora eu me sinto seguro, estou pronto para a catástrofe. É absurdo, é bizarro. Mas quem escreve não sou eu, quem escreve é o Steven Taylor, autor da Psicologia das Pandemias. Tem um livro sobre isso, A Psicologia das Pandemias. Olha que interessante. As pessoas sentem a necessidade de fazer alguma coisa para manterem a si próprias e as suas famílias seguras. Porque o que mais elas podem fazer além de lavar as suas mãos e de se isolarem? O que mais nós podemos fazer para combatermos esses vírus? Nós podemos partir para a luta armada e dizer vamos a partir de agora combater o vírus. Onde nós virmos um vírus na rua, nós vamos cair de pau, vamos dar-lhe uma camassada e vamos deixar sangrando. Não tem como. O inimigo é invisível. A gente não sabe quem está contaminado e quem não está. E outra, quem está contaminado pode estar assintomático. E aí algo tão singelo quanto um aperto de mão pode fazer com que você eventualmente se torne mais uma vítima do algoz do momento do coronavírus. O que mais a gente pode fazer então? Além de lavar as mãos e de se isolar? A gente pode comprar papel higiênico. Olha que ideia brilhante. Vocês estão entendendo? Não tem fundamento. Outra teoria, tem mais, hein? Porque não é só na psicologia que eu fiquei. Vocês vão ver. Eu peguei esse artigo também porque ele fala da parte econômica, tá? Dos aspectos econômicos dessa loucura por papel higiênico. Outra teoria que o Taylor, o autor do livro A Psicologia das Pandemias, apresentou, tem raízes na nossa aversão evolucionária a coisas que nos enojam. O que fica mais alto, o que fica mais elevado quando as pessoas se sentem ameaçadas por uma infecção, certo? Então você tem nojo de uma ferida, por exemplo. Você tem nojo de pus. Você tem nojo de secreções desse tipo, certo? Então você precisa de papel higiênico pra se limpar com mais frequência. Você precisa garantir a assepsia do ambiente de que você faz parte. Então você compra um monte de papel higiênico. Porque, sabe, se eventualmente você pegar um resfriado, não precisa nem ser o coronavírus, você vai precisar de papel higiênico pra soar o nariz, né? Pra se livrar da coriza e todas essas coisas. Então eu acho que uma razão que as pessoas se fixaram no papel higiênico é porque é uma forma de evitar o nojo, de evitar esse sentimento de, ah, estou enojado, eu preciso realmente me limpar, preciso me sentir mais limpo, porque essa secreção aqui pode ser um sintoma do coronavírus, da ação dos efeitos do coronavírus. E se isso estiver realmente acontecendo, então eu preciso me livrar disso o mais rápido possível, o papel higiênico pode ser um caminho. Vocês estão vendo? É muito nebuloso o que acontece na mente humana. Mas fato é que se não há escassez iminente e se não é um item de primeiríssima necessidade, ele não devia ser o primeiro item a esgotar nos supermercados. E se todo mundo continuasse comprando a quantidade estritamente necessária para a manutenção da assepsia e pra que faça com conforto, paz, tranquilidade às suas necessidades fisiológicas, não haveria escassez, nem momentânea. A escassez momentânea, aliás, que justifica belas imagens para serem publicadas nas redes sociais. Os economistas também sugeriram que as pessoas podem estar tentando eliminar um risco que é relativamente simples e superficial. Olha a loucura, cara. Ao invés de fazer uma coisa que custe mais e possa reduzir ainda mais o seu risco. Vamos de novo porque isso é importante. As pessoas tentando eliminar um risco que é fácil e superficial de eliminar, vou comprar papel higiênico, vou me sentir mais limpinho, vou saber que terei a possibilidade de me limpar caso eu tenha algum tipo de infecção e precise me livrar daquelas secreções que podem favorecer a contaminação pelo coronavírus. Cara, é assim. Não tente entender os meandros porque não é linear. Não é matemática. As pessoas, cada uma pensa de um jeito diferente e responde emocionalmente de maneira diferente a esses estímulos. Então elas fazem isso, que é fácil, que é superficial, ao invés de fazer alguma coisa que possa custar mais a elas, que possa ser mais onerosa, mas que ao mesmo tempo possa reduzir esse risco ainda mais. Isso é conhecido como o viés de zero risco. Eu já andei falando sobre viés cognitivo aqui nas lives, nas primeiras lives, lá no início do ano. Eu já andei falando sobre alguns vieses. E esse viés é um viés muito interessante. A minha aposta é que nós queremos nos sentir em controle e ao mesmo tempo nós temos orçamentos limitados. Disse um economista de saúde da Universidade East Anglia na Grã-Bretanha. Então nós vamos e compramos alguma coisa que é barata de comprar, que nós podemos armazenar e que nós sabemos lá atrás da nossa mente que nós vamos usar de qualquer forma. É evidente, cedo ou tarde você vai usar aquele papel higiênico que estará fazendo aniversário na sua residência bem depois dessa onda de pânico em relação ao coronavírus. Muito justificável, diga-se de passagem. Se é para matar o mal, vamos matar o mal pela raiz. Antes da curva exponencial explodir, muito importante, a gente vai acabar usando, eventualmente. O que você não precisa é comprar seis dúzias de rolos de papel higiênico. Agora, se o consumo mensal na sua residência é de quatro rolos ou cinco rolos e muita gente nem tem noção do quanto consome, se vocês forem parar para pensar. Você tem um inventário de consumo mensal de papel higiênico na sua casa? Ou quando você chega, tomara, quando você coloca o último rolo no suporte, você pensa assim, na minha próxima visita ao supermercado eu tenho que comprar mais papel higiênico. Tomara que você faça isso quando você coloca o último rolo no suporte e não quando você está simplesmente com aquele rolinho interno de papelão, o que pode gerar alguns momentos de pânico. Já que estamos falando em pânico, isso pode gerar certos momentos de pânico na sua vida, se é que você já passou por essa experiência. É um negócio realmente complicado. Um item mais caro, mas necessário para você ter em estoque, é comida não perecível. Mas se comida congelada, comida enlatada e miojo, certo? Não são exatamente os seus favoritos, vocês podem estar travados, você pode ficar atolado com uma grande conta de itens que você vai eventualmente jogar fora, se o pior cenário falhar a se materializar. Então você compra um monte de comida congelada, estoca, faça as contas, a mesma coisa que as pessoas estão fazendo com o papel higiênico. Você estoca um ano de comida congelada, você estoca um ano de comida em lata, isso é a salsicha em lata, você compra, não, porque isso aqui não estraga, fica dois, três anos na lata e se o pior acontecer, então eu vou comer dog, vou comer cachorro quente, congela o pão, está aqui a salsicha, tem ervilha, tem milho, vamos fazer dog para todo mundo se lambuzar. de tanto comer dog de salsicha em lata, ou então vamos comer miojo, cup noodles. Tarcísio, tem um amigo nosso que adora cup noodles, ele encheu o carrinho de cup noodles, mas depois tirou. O mesmo amigo aquele, em homenagem, essa live está sendo em homenagem a um grande amigo meu, o mesmo amigo aquele, que comprou 60 rolos, mas depois desistiu, deixou 20 no mercado, lá no Sam's Club, porque teoricamente seriam os teus 20, lembra disso? Foi esse o comentário, não, deixei 20 para o Tarcísio, pois então, é exatamente isso que nós estamos vivendo. De acordo com o Taylor, muitos dos comportamentos que nós vemos agora também ocorreram, olha que viagem, as pessoas não mudam, eu digo sempre, as pessoas não mudam, a tecnologia fez coisas maravilhosas pela humanidade, a ciência está fazendo coisas fantásticas, especialmente os avanços no campo da saúde, mas as pessoas continuam rigorosamente as mesmas, são as mesmas respostas emocionais, são as mesmas tremendas bobagens, são as mesmas crenças disfuncionais, em que elas continuam acreditando sem ter nenhum bom motivo para acreditar, incluindo a gripe espanhola de 1918, 102 anos atrás, que matou quase 700 mil americanos e mandou cidadãos em pânico para lojas e para farmácias para buscarem bens de consumo. Certo? Buscou, está ali, pessoal em pânico nas lojas e farmácias para buscarem bens de consumo. Alguns na época até mesmo ventilaram a teoria da conspiração de que o vírus pode ter sido uma arma biológica desenvolvida pela Alemanha, 1918, estão vendo? Entre guerras. Duro, né? O novo coronavírus também foi chamado uma arma chinesa e uma arma biológica americana, dependendo de quem está fazendo a acusação. Vocês devem ter visto isso, né? Teoria da conspiração. Tarcísio, conta para eles depois que no nosso grupo também teve teoria da conspiração. Isso é um vírus que está sendo inoculado nas pessoas para que a indústria farmacêutica apareça com um medicamento e o laboratório por trás disso tudo ganhe muito, mas muito dinheiro. Cara, uma diferença chave entre a pandemia atual e aquelas que aconteceram antes é a disseminação das mídias sociais. na gripe H1N1, você sabe, em 2009, certo? Essa gripe aconteceu quando o meio, o meio redes sociais ainda era relativamente novo. A gente estava na transição do Orkut para o Facebook aqui no Brasil, vocês lembram? E claro, muita gente usava o Orkut, é claro, mas o uso de redes sociais não era tão indistinto, não era tão essencial seguramente quanto é hoje em que as pessoas têm conta no Facebook, no Instagram, têm o WhatsApp, estão em contato direto umas com as outras, canal e grupo no Telegram, tem todas essas mil alternativas para que as pessoas se mantenham informadas ou pior ainda, desinformadas a respeito disso. E se exponham a esses estímulos que promovem respostas emocionais positivas, aliás, respostas emocionais de pânico, que são muito enviesadas na sua essência. Isso é importante da gente ter consciência, porque quando a gente tem consciência a respeito dos nossos vieses, a gente começa a conscientemente combater os seus efeitos, a combater as alterações de comportamento que esses vieses provocam. E o Taylor, o autor do livro, vê tanto coisas positivas quanto coisas negativas no mundo das redes sociais. Então, isso habilitou as reverberações das imagens dramáticas e dos vídeos ao redor do mundo, inflando o senso das pessoas da ameaça e da urgência. Então, que bom, por um lado, que bom que existem as redes sociais, que bom que existe essa valorização do mundo dos dados, que bom que existe essa conscientização, ainda que a força, de que nós temos que tomar providências mais cedo do que mais tarde. porque quanto mais cedo nós tomarmos providências, menor vai ser o impacto sobre a sociedade como um todo, na hipótese da alavancagem da atração exponencial que eventualmente vai acontecer em qualquer região, como a gente já observou em vários outros países. Por outro lado, por outro lado, as mídias sociais podem ser grandes, podem ser ótimas para suporte social, particularmente se você está em isolamento por conta própria. Então, você pega o telefone e você liga para alguém, você faz uma videoconferência com alguém, você tenta manter os seus vínculos, você virtualiza esses momentos de contato, como eu estou fazendo agora com vocês, mas você mantém contato com as pessoas, você mantém essa troca ativa, por mais que aqui em certos aspectos ela seja unilateral, eu estou acompanhando vocês aqui nos comentários, enfim, e a gente está mantendo e reforçando, inclusive, essa troca saudável que vem acontecendo, então desde o início de 2020, mas precisamente desde o final de 2019, hoje é a live de número 52. Então, seria o nosso destino, seria o nosso destino um rompimento da coesão social se essa pandemia explodir, se espalhar por toda parte? a história diz que não, segundo o Taylor. O vandalismo e o mau comportamento em pandemias prévias foi relativamente incomum, vocês observem, porque quando pega todo mundo, até o vândalo pensa, será mesmo? Aconteceu, houve determinados picos, momentos em que isso aconteceu, mas a resposta principal tem sido uma de ordem, de pessoas se aproximando, de solidariedade, ajudando umas às outras, muito importante, e fazendo o seu melhor como uma comunidade para lidarem com isso. Então, vocês vejam que tem os dois lados da moeda nesse mundo mágico das redes sociais. Se por um lado, isso permite que as pessoas troquem informação e estimulem umas às outras a agir de modo inteligente, de modo racional, de modo a não favorecer a propagação rápida, a aceleração da propagação desse vírus. Por outro lado, essas mesmas redes sociais expõem a pessoas a comportamentos que são, no mínimo, controversos, como, por exemplo, o que acontece quando a pessoa vai até o supermercado e enche dois carrinhos de papel higiênico sem nenhum bom motivo para isso. Não é um item de primeiríssima necessidade, na hipótese de todo mundo estar isolado, claro que você vai querer ter papel higiênico, mas, digamos assim, você não vai estar mais protegido contra o vírus, você não vai morrer eventualmente se tiver que tomar uma ducha toda vez que fizer um número dois e outra, você não vai se alimentar do papel higiênico. Então, nesse nível, por mais que seja um artigo importante, ele não é um artigo de primeira necessidade. E é nesse sentido também apoiado no fato de que não há uma iminente escassez desse produto sob o ponto de vista da oferta das fábricas, e aqui em Porto Alegre, pelo amor de Deus, é só atravessar o Guaíba, a indústria que produz boa parte do papel que é consumido aqui na cidade fica ali do outro lado do Guaíba. Dá para vir de carro, passar pela ponte ou dá para pegar até o catamarã, vou ao Guaíba comprar o papel higiênico porque não pensei nisso, lá não deve estar escasso. Mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Não existe nenhuma boa justificativa que não seja simplesmente esse comportamento de espelhamento, esse comportamento que, de certa forma, faz com que as pessoas se sintam motivadas a demonstrar, a colocar aquele comportamento em prática pelo simples fato de que elas viram outras pessoas, muitas vezes pessoas próximas, pessoas cuja cognição elas respeitam, pessoas em quem elas confiam, manifestando esse mesmo comportamento porque essas, por sua vez, viram alguém mais comprar, às vezes nem mesmo no próprio país, em outro lugar, e assim sucessivamente. Então a mesma geometria da progressão que sustenta, que embasa a proliferação do vírus é também, e por mais irônico que seja, a progressão, digamos assim, o elemento matemático que dá sustentação para esses tipos de comportamento. E é justamente por isso que você se surpreende quando você vê pessoas próximas gastando um bom dinheiro e comprando uma quantidade verdadeiramente absurda de papel higiênico antes de pensar em outras coisas que podem eventualmente fazer mais diferença. Certo? Muito bem, o link como sempre está aqui estude.link barra B A que eu espero ter jogado um pouco de luz, você quando visitar esse site vai encontrar isso, certo? Uma prateleira vazia no Japan Times News, certo? Uma prateleira vazia de papel higiênico como se tornou rotina nos últimos tempos, tá? E vai encontrar o artigo original para que você possa continuar explorando esse tema se você tiver algum interesse em fazer isso. A partir de agora a live fica melhor ainda porque você participa ao vivo com o seu comentário em Porto Alegre 19 horas e 49 minutos. Vamos começar aqui pelo Anderson Vinícius, olha só, 25 minutos atrás, de fato é curioso, tenho 20 anos e nunca tinha visto um cenário igual ao que vivemos. Eu morei nos Estados Unidos entre 97 e 2002, Anderson, tudo igual. Na iminência de furacão, tudo igual, certo? Inclusive, Tarcísio, esse mesmo amigo nosso, tem história boa de fuga de furacão para contar, mais ou menos na mesma batida emocional, se é que o amigo me entende. Dos amigos a gente pode falar, falando até um comentário anedótico, porque os comportamentos se tornam recorrentes. Mas, de novo, eu espero que esse artigo, que essa leitura, tenha jogado um pouco de luz nesse comportamento e que você, daqui para frente, possa, assim como as pessoas da sua geração, por que não, avaliar se esse tipo de comportamento faz sentido ou não. Se manter o consumo num padrão comum, num padrão tradicional, não é uma decisão mais inteligente, pensando não só no benefício próprio, mas também no benefício coletivo, no benefício da comunidade de que você faz parte. A Elizabeth está dizendo assim, vou salvar para ver depois, você é demais. Muito obrigado, Elizabeth, pelo enorme prestígio. O Cleiton Matheus está lá no Instagram dizendo, insegurança, egoísmo e prevenção. Muitos oportunistas exploram os consumidores nesses momentos. A gente tem visto isso mais com álcool gel, né, Cleiton? Eu estive no supermercado e não vi nada relacionado a papel higiênico, assim, não vi uma explosão do valor, papel higiênico dobrou, triplicou de valor no supermercado aqui de Porto Alegre. Mas o álcool gel a gente tem visto, né, em determinados lugares, em determinadas farmácias, o valor se multiplicar até por quatro ou cinco, acho que ontem a Helena lá de Varginha estava contando isso aqui, né, que o valor do álcool gel tinha passado de sete para quarenta e cinco reais em Varginha, é um negócio muito doido, assim, né, aumenta a demanda, claro, a demanda completamente fora da curva, é natural que o preço aumente, mas talvez não precisasse aumentar tanto assim. Mãezinha, boa noite, um beijo, mãezinha, manda um beijo para o seu AD, cuidem-se aí, tá, muito importante, tá, vamos conversar hoje de noite para saber como é que eu posso fazer para ajudar também, tiver que fazer as compras para a minha mãezinha, minha mãezinha que está com o pai em casa, seguindo as mais confiáveis orientações das organizações de saúde, é isso aí, é ter paciência, é ter calma, tranquilidade, descer para dar uma caminhada, dar uma arejadinha, e depois ficar aí assistindo a live do filho, é ou não é? É uma boa maneira de, né, passar o tempo enquanto a gente está ancorado. Obrigado, o Edgar está lá no Facebook dizendo boa noite, meu grande amigo, professor Gustavo, muito obrigado, o Edgar, que sempre prestigia, grande Carlão, professor Carlos Leite pode deixar o sistema imune timindo, mas também é limitado, não sei exatamente a que foi a referência aqui, né, Carlos, mas depois pode esclarecer, porque a referência deve ter sido feita no meio de alguma fala minha, mas de qualquer forma fica o registro, muito obrigado, vou fazer teus vídeos, tá, eu estou em adaptação, esse novo regime de coronavírus marina em casa sem babá, então a gente está meio que dividindo as tarefas, eu estou ficando mais tempo em casa para dar uma força para a morena e estou vindo para cá correndo para poder, enfim, fazer as lives com vocês, tá, mas eu acho que é importante fazer esse registro, não esqueci do senhor, muito honrado pela oportunidade de contribuir aí com os alunos, com a formação, a capacitação paralela que o grande professor Carlão oferece para os alunos do IMED, Arthur Zuliani, tem lógica estocar papel higiênico, cada espirro que soltam perto de mim já estou me cagando todo, pois então Arthur, é importante fazer esse registro, tá, importante fazer o registro de que essa sua resposta ela tem tudo a ver com essa ideia da minimização do risco e com a ideia da aversão ao nojo, a gente dá, a pessoa espirra perto da gente, meu Deus, eu tenho que me lavar, eu não posso ficar com o vírus em cima de mim, essa é a ideia, exatamente essa é a ideia, o comentário foi endereçado sem querer na live, grande Marcelo Budinha mandou fotos do super de Caxias, depois eu vou ver com calma aqui as fotos do super de Caxias, né, o Arthur já comentei aqui, deixa eu ver quem mais, né, tem alguns outros comentários aqui acontecendo, deixa eu só resumir aqui porque os comentários pararam de, pararam de chegar até mim, mas eu sei como reabilitar, nesse meio tempo eu posso ler aqui, olha só, 200 contos, 5 litros de álcool gel na Fabesul, tá bom pra vocês? Informação privilegiada em primeiríssima mão aqui do Tarcísio, tá, isso é o que nós estamos vivendo, Rafael Aquini tá dizendo assim, moro nos Estados Unidos e é incrível ver a reação das pessoas aqui, nunca pensei que fosse ver esse tipo de irracionalidade, já tô vacinado, Rafael, passei por isso enquanto morei, morei 5 anos nos Estados Unidos e sei exatamente do que o senhor está falando, tá, isso é sempre muito importante de registrar, as coisas não mudam, tá, em qualquer desastre natural iminente e em qualquer pandemia é sempre igual, é sempre igual, tá, digo até mais, nos Estados Unidos as pessoas têm até mais motivos pra isso, porque é tornado, é furacão, é terremoto, os desastres naturais que acometem, né, o território americano normalmente não acontecem em um país como o Brasil, né, em um país geograficamente privilegiado nesse aspecto, diga-se de passagem, e é também por isso que a gente tem que aprender a partir de outros exemplos, né, deixa eu ver o que mais aqui, chegou, olha só, Felipe Ferrari, ainda não vi, mas deveria começar as campanhas de conscientização a respeito da aquisição de produtos em grandes quantidades pra que ocorra um certo controle, Felipe, se essa conscientização não acontecer, vai haver racionamento, tá, pode ter certeza, esse é o próximo passo, limitação do número de itens, tipo, nesse supermercado nós vendemos no máximo seis rolos de papel higiênico, ou no máximo doze rolos de papel higiênico, que é justamente pra ter alguma regulação e as pessoas poderem, enfim, né, serem razoáveis na hora de, na hora de adquirir esses produtos, tá, até porque, vamos combinar, é muita vontade de comprar papel higiênico, se o sujeito tiver que ir a três ou quatro mercados diferentes pra poder comprar 48 holos de papel higiênico ou algo do gênero, vocês já podem imaginar o que está acontecendo, tá certo? Viana de Moraes tá dizendo assim, o link está no seu site? Não, o link é esse aqui, estude.link barra BAQ, tá, esse é um link curto, eu sempre produzo, e pra cada artigo um link curto, tá, Viana, justamente pra que vocês não tenham que anotar, enfim, um link enorme, ou pra que esse link mude o tempo todo, então é sempre estude.link barra três caracteres, certo, e nesse caso os caracteres são BAQ, estude.link barra BAQ vai levar vocês direto para o artigo do Japan Times, tá, a respeito desse assunto, vamos ver o que mais aconteceu aqui, olha só, se as pessoas estocarem papel higiênico pra ficar em casa, isso pode indicar a preferência por fazer número dois fora de casa em tempos normais, que piada boa, só que não, Arthur, o que que foi isso, Arthur? Deixa eu ver o que mais aqui, MF Juliano Tarcísio dando risada, claro, do nosso amigo, tem médico dizendo isso, pois é, né, teoria da conspiração, né, meu amigo Tarcísio, os caras fechando restaurante lá na Carolina do Norte, onde mora aquele nosso outro amigo, né, e tem médico dizendo que é teoria da conspiração, entendeu, é isso aí, cara, é isso que a gente vive, que bom que é um mundo livre, né, cada um pode emitir a sua opinião de onde estiver, né, Marinalva, boa noite, um beijo, acabei de chegar ao supermercado lotadíssimo, prateleiras, faltando produtos, pois então, efeito manada, é o que eu estou dizendo, PG de consumo em pânico, né, valeu muito bom disso, Felipe Ferrari, muito obrigado, deixa eu ver, acho que tem medo da falta de água, pois é, o link está no site, já falei aqui, está tudo certo, deixa eu ver uma coisa, ter papel higiênico é um jeito de ter um rolo na quarentena, meu Deus, cara, meu Deus, como o Arthur está inspirado hoje nas piadas boas aqui na minha live, Felipe Ferrari, já falei, as marcas de proteção, né, estão faltando também, importantes para pessoas em risco e para profissionais da saúde, é bizarro, é bizarro, Carlão, estarem faltando máscaras, principalmente porque as pessoas não têm a consciência mínima de que a máscara protege mais quem, quem está com o vírus, quem já está, né, contaminado, do que a pessoa que ainda não se contaminou, e as máscaras têm que ser trocadas de tempos em tempos, e aí quando os profissionais de saúde precisam de máscara, não tem, é absolutamente bizarro isso, né, a quantidade absurda de desinformação, olha aí, doutor Fabiano Ramos, grande célebre infectologista, está aqui presente na live, tomara que esteja ainda, para não me deixar mentir sozinho, Fabiano, não esqueci de ti, os dois últimos dias não foram normais, eu passei no total cerca de cinco horas aqui no estúdio, porque a Babá está com gripe, sete dias, segundo o posto de saúde, muito provavelmente uma gripe comum, mas ainda assim, sabe como é, não queremos exposição da Marina sequer a uma gripe comum, então resultado, semana de pânico do coronavírus, estamos sem Babá, estou ficando em casa, no mínimo, até o início da tarde, e tentando vir aqui para o estúdio o mais cedo possível, não esqueci do senhor, vamos produzir conteúdo de alto padrão, para falar sobre esse tema, está muito importante, deixa eu ver quem mais está aqui comigo, o Anderson Flávio está aqui me mandando um oi, muito obrigado ao Anderson Flávio, vamos ver se chegou mais algum comentário aqui, a Rita Guimarães está aqui dizendo, parabéns mamãe orgulhosa, muito obrigado Rita, a mamãe, é verdade, a mamãe tem um certo orgulho, negócio muito doido, Wagner e Fabiola Schneider, aqui em Contenda no Paraná, já está tendo esse racionamento com o álcool gel, é uma maluquice isso, maluquice, olha o John lá no YouTube, belo assunto de novo, eu te mandei uma imagem no Whats relacionada ao papel higiênico, pior mesmo eram as filas nas lojas de armas ontem, isso eu vi cara, essa imagem chegou até mim, não sei como John, mas chegou, as pessoas comprando armas, fazendo fila para comprar armas, tipo o Armageddon está chegando, o Apocalipse vem aí, é melhor eu ter uma arma para me defender, caso a minha casa seja invadida por vândalos, que vão querer nada mais, nada menos do que roubar o meu estoque de papel higiênico, não, não, tudo menos o meu estoque de papel higiênico, isso é aquele nosso amigo, Tarsísio, entendeu, deve ter comprado já uma 12 e um fuzil para se proteger, na hipótese de algum ladrão invadir a sua residência lá na Zona Sul, e mirando nos seus 40 rolos de papel higiênico, tudo menos os 40 rolos de papel higiênico, artigo interessante sobre o álcool gel, uma pessoa comprou mais de 17 mil e tentou vender no Amazon e no Ebay, bloquearam ela, aqui é reportado todos os que fazem price gouging, price gouging, é quase uma formação de cartel, só que individual, a gente esgota o estoque para poder vender pelo preço que quiser, isso é dumping, não tem um nome para isso aqui em português também, em português a gente usa dumping, que na verdade não é uma palavra em português, talvez seja algo semelhante, mas eu acho que dumping é quando tem mais de uma organização envolvida na jogada, né João? Quero ver fazer a live com a princesa brincando atrás de ti, por que o senhor acha que eu mantive o estúdio aqui e não lá na residência? Senão não ia conseguir fazer live, eu ia ficar de papagaiada com ela e azaro de vocês, assim eu consigo me concentrar. Renato Araújo, salve professor, um livro bom que explica o que está acontecendo com o ser humano é o livro do Saramago, ensaio sobre a cegueira. Genial. Boa dica, é uma dica que se expande para fora do tema central que a gente tem trazido aqui, né? O Carlos Mota dando os parabéns pela live e o John working at home with a three-year boy, que beleza, trabalhando em casa com aquele belo rapaz, com aquele mancebo, aquele galã, né John? Que beleza, hein cara? A marininha vai, mas a marininha também, um dia eles vão se conhecer, nós vamos ver o que vai acontecer. Vai ser interessante esse dia, que maravilha. Fabiano está aqui me dizendo, não foram dias normais para nós, cara, eu só imagino no que deve ter se transformado a tua vida, Fabiano. Só imagino. Fabiano é infectologista, trabalha aqui no São Lucas, né Fabiano? Aliás, não só no São Lucas, acho que em outros hospitais também, mas no hospital São Lucas que é vinculado a PUC-RS aqui e é um sujeito que está sempre na mídia local, as pessoas estão sempre entrando em contato com ele para saber mais a respeito de questões relacionadas a epidemias, a infecções e a pandemias, não necessariamente pandemias, porque felizmente a gente não tem uma pandemia o tempo todo. Mas cara, eu só imagino, só imagino que o telefone deve ter tocado sem parar. De novo aqui no Instagram, vamos ver o que está acontecendo. Olha só, a psicóloga Carol Tavares entrou, não foram normais para nós. Viana de Moraes, no Apocalipse, o papel higiênico será a melhor moeda de troca, tudo indica, né? Betinha, lembrando que o Apocalipse zumbi no TWD iniciou com uma pandemia de gripe. Vocês estão vendo só? Tudo se explica, né? O Nostradamus previu, não foi isso, Tarcísio, que rolou lá no grupo? Cara, aquele grupo ali é a gaiola dos loucos. O nosso grupo da turma virou um hospício, cara. Eu estou fazendo essa live aqui para me libertar um pouco dessa sensação de que o mundo inteiro enlouqueceu, porque vira e mexe, quando você acha que o mundo inteiro enlouqueceu, já dizia Machado de Assis, no Alienista. isso é um sintoma definitivo de que quem está louco é você. Estou começando a achar que eu estou louco sozinho, né? Porque eu olho ao meu redor e eu digo, cara, Nostradamus, não, Nostradamus previu que no ano de 2020 aconteceria tal coisa, é um troço muito, muito doido. Viana de Moraes está dando risada, a professora Helena falou ontem sobre o álcool gel, está entrando agora, uma pena que entrou agora, mas a live fica gravada. Estava usando o seu exemplo para a gente falar sobre esses picos de preço, esses estouros que acontecem no preço quando a demanda é muito maior do que a oferta. Betinha Simão está aqui comigo, grande professor Vinícius, grande espartano, apareceu agora para dar um alô. Cara, que legal, que legal. Sabia que essa live ia ser legal, mas, olha, no mínimo, no mínimo empatou, provavelmente superou a minha expectativa. Quero dizer a vocês que já tem o assunto para amanhã, embora eu não tenha divulgado ainda. Amanhã nós vamos falar sobre o que os dados dizem sobre o coronavírus. E não é qualquer live, não é qualquer live, quero convidar a todos vocês que estão comigo agora para já colocarem na sua agenda porque vocês não vão querer perder. Amanhã eu vou conversar ao vivo com o meu amigo célebre cientista de dados Ricardo Capra. Para quem não sabe, o Ricardo Capra atuou ativamente no combate ao ebola, ao vírus ebola, que era muito mais devastador, em termos dos seus sintomas. O Fabiano pode confirmar isso se estiver ainda com a gente do que o coronavírus parece ser, pelo menos tudo indica até agora. Trabalhou também nas campanhas bem-sucedidas do Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. Está radicado em Porto Alegre, toca aqui em Porto Alegre a Casa da Cultura Analítica, gente da melhor qualidade. E eu vou ter a honra e o prazer de conversar amanhã com o Ricardo Capra a respeito do que os dados, do que a ciência de dados já descobriu a respeito do coronavírus. Essa divulgação vai começar logo mais hoje à noite, mas vocês que estão me assistindo agora online, ao vivo aqui, nos seis canais em que eu estou conectado nesse momento, já podem colocar nas suas agendas. eu tenho certeza de que vai ser um papo altamente enriquecedor, eu tenho certeza de que eu vou aprender muito, mas eu quero que vocês aprendam muito também. Nessa quarta, amanhã, dia 18, às 19 horas e 19 minutos, não marquem outro compromisso. É claro, se você eventualmente não puder assistir, ao vivo, coloque na sua agenda, faça um registro, não faça registro mental, não se faça registro mental, a gente toma nota, escreva, faça esse favor para si mesmo, mas não perca, no mínimo, a versão gravada. Se puder participar, ao vivo melhor, porque como vocês estão vendo hoje de novo, os comentários sempre enriquecem a experiência de todo mundo. Certo isso? Minhas amigas, meus amigos, esgotando os comentários aqui, vamos ver. Renato Araújo disse assim, ensaios sobre a cegueira é sobre uma pandemia de cegueira que se espalha em uma sociedade, tem tudo a ver com o corona e com coisas similares. O livro é muito profundo, eu já ouvi falar muito desse livro e infelizmente não tive a oportunidade de ler, mas tenho mais um bom motivo para expandir as minhas leituras, por mais que isso aqui me consuma, meu amigo Renato, eu faço questão de dizer, não é fácil estar em dia com as leituras para poder propor um artigo novo para vocês todos os dias. Isso está sendo super desafiador e eu confesso, eu estou muito feliz de já ter chegado à live de número 52. Mas vamos ver o que o futuro reserva, se de repente eu posso voltar a ter algum tempo de final de semana para poder dedicar às minhas leituras, uma vez que o tempo do final de semana foi abduzido e aliás, com muito amor no coração, foi abduzido. Pelo meu biscoitão sabor delícia, também conhecida como Marina da Cunha Reis, a minha filha, ai que delícia, ela é uma delícia. Muito bem, vamos ver se teve mais alguma coisa aqui, Betinha Simão mandando um joinha, Profelena mandando um joinha, Daniel Valejo mandando um joinha, gente, muito obrigado, me senti altamente prestigiado, tivemos aí um público expressivo, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, nas três redes que eu estou monitorando, espero continuar trazendo valor para vocês cada vez mais, não percam a live de amanhã, e não esqueçam, visitem o meu site, gustavoreis.com.br, para saber mais a respeito do meu trabalho, e não só para isso, também para vocês avaliarem o resultado, porque o meu site foi lançado semana passada, fui eu mesmo, eu mesmo que fiz o site, em todos os aspectos, design, escolha das imagens, estrutura do site, tudo fui eu mesmo que fiz, e eu quero muito poder contar com a parceria de vocês, para que a gente, a partir de agora, faça uma construção coletiva, para que a gente possa, juntos, fazer com que o site tenha aí as suas arestas, polidas, para que a gente possa, enfim, encontrar errinhos, ou até mesmo para que vocês possam dar comentários, registrar sugestões, mais amplas, relacionadas à estrutura, relacionadas ao conteúdo, a sua opinião, é muito bem-vinda, e eu agradeço desde já, a sua visita, não esqueça o link, para o artigo de hoje, estude.link.baq, o artigo está aqui, a psicologia por trás, do pânico, para comprar, o papel higiênico, em função do, coronavírus, espero ter jogado um pouco de luz, sobre esse assunto, como sempre, muitíssimo obrigado, pela parceria, pela companhia, e pelo prestígio, nos vemos de novo amanhã, 19 horas e 19 minutos, eu e o Ricardo Capra, não perca, eu tenho certeza, de que você vai gostar, muito. Por hoje era isso, um abraço, tchau. 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 Tchau.